Opa galera, aqui no Andapê e estamos de volta com The Sims 3 Supernatural! Gasparzinha está em casa, sem emprego, e eu deixei pra vocês verem qual que é o emprego dela, né? Agora eu vou estar falando qual que é o emprego que vocês escolheram. Enquanto isso, o Jacob está trabalhando! Como é que será que vai ser esse trabalho dele? Será que ele vai ganhar um bom dinheiro? Lógico que de começo ainda não. É o que vocês vão ver aqui nesse episódio. Antes não tá, se preparem, que vai ter muita coisa bacana aqui hoje. É galera, por causa de uma pontuação, a Gasparzinha vai escolher o emprego de criminosa. Gente do céu, foi quase que um empate, foi difícil, mas tinha que ser um ou outro, era um ou outro. Não tinha como escolher os dois, tá bom? Agora vamos ver aqui, né? Porque tem dois jornais. Tem um jornal aqui, que é o último que eles enviaram. E cadê o jornal do dia passado, né? Do dia anterior, passado não, do dia anterior. Será que esse aqui é o mesmo jornal? Vamos ver, né? Se vai ter os mesmos empregos. Porque pode ser que tenha outros empregos, mas como vocês escolheram criminosos, eu vou tentar esse emprego. Bora lá. Olha só, tem algumas coisas que ela quer fazer aqui, ó. A gente vai colocar pra ela também jogar videogame com o Jacob. E socializar com o lobisomem. O Jacob é um lobisomem, então se socializa com o seu marido. Perfeito. A gente pode ganhar pontuação com isso. Carreiras disponíveis. Política, culinária, militar. É, galera. Eu não sei se foi ela que ficou com o jornal. Gasparzinha Nandes. O que é isso aqui? Entalhar ele. Ah, voltaram um dos mortos. Que da hora. Bom, esse aqui é o jornal. Eu acho que o jornal ficou com ele. Isso, o jornal ficou com ele. Então quando ele retornar, ela vai encontrar o emprego que vocês tanto pediram. Então, Gasparzinha, você vai ser uma criminosa, hein? Que coisa. Eu que pensei que você era uma pessoa muito boa, mas não. E o Jacob? O Jacob tá com a carreira de entregador de jornais. Que emprego bom, hein? Que emprego maravilhoso. Até ele virar jornalista vai demorar pra caramba. Seu sim pode trabalhar de várias maneiras. Use opções. Tem as outras opções que ela pode trabalhar. Então, galera, é o seguinte. Todo começo de The Sims, a gente precisa de grana. Sem grana, a gente não pode fazer praticamente nada. Então, enquanto isso, vamos tentar ganhar algumas felicidades duradouras, né? Algumas pontuações. Visitar o cemitério. Hum, seria uma boa a gente visitar o cemitério de noite com a lua cheia. Perfeito. Socializar com o sobrenatural. Então, acho que se os dois se socializarem, vai ser bom. E isso aqui? Primeira crescente. A próxima lua será em dois dias. Eu tenho que esperar a próxima lua, hein? Hum... Tudo bem. Sabe o que eu vou fazer? É... Bora conhecer outras pessoas por aí? Já que ela ainda não pode ter um emprego e tem que esperar o marido, vamos explorar a cidade. O que tem aqui? Tem uma casa estranha, sozinha, com uma tocha. Qual o nome dessa vizinhança aqui? Está... É... Papi. Não tem ninguém aqui. Os desafios são uma maneira de ganhar emblemas para suas realizações no jogo. Olha só que legal esse campo de... Esse lugar de futebol aqui. Mas aqui ele entra, tipo, escola, assistir a aula de pintura, pegar cartão comemorativo com foto, não, estágio, iniciar carreira esportiva, iniciar aula atlética. Isso é uma boa para ela ficar em forma, apesar de que ela é um fantasma, né? Não sei. O lobisomem que seria uma boa. O que é isso aqui? Olha! Que lugar bacana. Ainda está carregando aqui. Isso aqui... Entrar na competição de jardinagem, procurar fadas. Opa! Vamos tentar procurar fadas aqui. Eu quero só ver se ela consegue achar alguma fada. Isso aqui não é um cemitério não, né? Não que eu saiba. Bom, onde é o cemitério aqui desse local? Enquanto ela vai andando para chegar lá, vamos procurar onde é o cemitério disso aqui. Opa! Jacob encerrou o seu expediente. Jacob recebeu 193 sermões por hoje. Beleza. Não, tem uns lugares massa demais nessa cidade. Para mim, a cidade é nova. E eu não sei onde fica o cemitério. Se quiser algum lugar para... Olha que massa! Tudo destruído. Será que dá para fazer alguma coisa aqui? Tem alguma lápide? Algo do gênero? Não. Ah, aqui seria um bom lugar para a gente poder fazer alguma coisa. Então, galera, o que é isso? A caçada começa. Gasparzinha Nandes entra no labirinto das flores. O lindo, porém, sinistro, emaranhado de voltas curvas e pecos sem saídas, se desenrola diante dela. Pode ser que haja fadas se escondendo entre todas essas pétalas e raízes. Gasparzinha Nandes poderia passar pelo labirinto metodicamente, virando apenas para a esquerda. Mas isso pode levar muito tempo. Ela também pode tentar passar pelo máximo de territórios possível, fazendo curvas aleatórias e correndo mais rápido que conseguir. Como Gasparzinha Nandes conduzirá sua busca, cobrir o máximo de território, lento e metódico. Vamos cobrir o máximo de território, correndo o máximo possível. Ela é fantasma, gente. Ela pode andar onde ela quiser. Olha, que legal. Gente, tem uns locais muito massa aqui. Ah, que cemitério. Até que enfim eu encontrei o cemitério. Tero, 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 tero. Só que nesse cemitério eu quero que ele venha à noite. Vai ser bem melhor de noite. Gente, se preparem, galera, que ele virá à noite. Ixi, outra coisa. Foi um começo difícil, mas o Gasparzinha Nandes sabe que está chegando mais perto. Seguindo o som de água escorrendo, ela chega rapidamente a um pequeno riacho. Ele desce por uma curta distância e chega a uma bifurcação. O ramo da esquerda parece correr sob de uma pequena ponte de madeira. À direita, o riacho desaparece em uma pequena caverna. Onde Gasparzinha Nandes deve procurar dentro da caverna. É porque se o riacho desaparece em uma pequena caverna, então vai na caverna. Será que vai dar certo, galera? Será que eu vou conseguir? Uxi, uxi, uxi. Olha que graça os passarinhos, que massa. Bom, eu vou fazer com que Jacob venha para cá. Não sei se Gasparzinha vai terminar. Ixi, mais coisa? A última pista não levou a lugar nenhum, mas agora Gasparzinha está mais perto que nunca. Essa é a sua última chance. Agora é tudo ou nada. Gasparzinha seguiu um caminho até uma pequena clareira. Há um tronco oco enorme no meio dela. Para sua surpresa, há uma placa pintada à mão apontando para o tronco que diz Bem ao fundo da clareira, há uma sede, não, uma sebe oculta. Se você fosse uma fada, a sebe seria o lugar perfeito para se esconder enquanto assiste os sims idiotas caírem no seu truque do tronco. Por outro lado, as fadas não são espertas, que é possível que esperem que Gasparzinha ignora a armadilha, óbvia, estando mesmo escondidas no tronco e fazendo o possível para abafar suas risadinhas. O que Gasparzinha fará? Gente! Galera, essa me deixou muito confusa. É rastejar para dentro do tronco ou mergulhar na sebe? Vamos mergulhar na sebe? Gasparzinha não encontrou nenhuma fada, era no outro canto. Que meleca, galera! Eu fui levada ao inscrito, que raiva! Gasparzinha, aproveite e faça o que você sabe fazer melhor com essa menina. Quem é essa menina? Apresentação. Conversa com ela. Oh, uma fada! Aqui, aqui, aqui! Você falou de não encontrar uma fada, aqui uma fada. Vai, vai, conversa com uma fada. Não, não, conversa com a fada. Melhor a fada, 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 fada. Fada, fada! Porque através com a... Você vai conversar com a fada? É... Isso aqui... Ah, não, lobisomem, né? Jacob decidiu curtir o ar livre e visitou o parque. Uh-oh, Jacob! É... É o seguinte... Conversa com a sua amada. Abraçar. Conversar. Pelo menos... Eles estão fazendo... Amizades, assim... Conhecendo, aumentando mais o ciclo deles. Apesar de que não são amigos ainda. Mas pelo menos vai ter pessoas aqui, ó. Pra gente chamar pra qualquer coisa. Consegui ganhar. E alguém entrou ali dentro, aquela outra mulher. Comprar novo exemplar distante. Hum... Galera, eu quero um dinheiro e investir em alguma coisa bem bacana lá na casa. A voz deles tão estranha, assim. Ah, ela achou pó. Parece que ela encontrou pó. Gente, é engraçado. Mas os dois são marido e mulher. E a mulher nem parece. Porque... Ele tentou abraçá-la e... Quer ver? Ó. Vai alguma coisa romântica. Abraço romântico. Vamos ver se dá certo. Vai, vai. Abraça. O que será que acontece no primeiro crescente? A próxima lua cheia será em dois dias. O que pode acontecer? Eu tenho medo de lua crescente. Crescente não, lua cheia, né? A fase da lua tem o poder de despertar os lunáticos. Quer saber mais? Parece que o Decimisa adivinha que eu estou em dúvida. Eu vou ler o que que tá querendo dizer aqui e agora eu volto. Que massa, galera. Que massa. É o seguinte. Se chegar na lua cheia vai acontecer alguma coisa interessante aqui na cidade. Então se prepara que muita coisa vai acontecer quando virar a lua cheia. Por enquanto faltam dois dias. Eu acho que pro próximo episódio a gente já vai ver a lua cheia. Então Jacob, aproveita e visita o cemitério que é uma das coisas que você precisa fazer. Visitar o cemitério. E apesar de que ela precisa do jornal, né? Pera aí. Deixa eu dar o jornal aqui pra ela antes de visitar o cemitério. O jornal no chão. Ela vai ler o jornal. Poxa vida, o jornal não tem como mais. Não tem função mais. É galera, vocês vão ter que esperar. Já o de pó de fada. Ah, que bacana. Beleza. Onde é que ela pode encontrar esse emprego que tanto almeja? Então Jacob aproveitou esse momento e foi visitar o cemitério. Estou no lugar certo? É aqui galera. É aqui. É sério, eu estou ruim de direção. Mas aqui é o cemitério. Aquele lugar. Ela apareceu muito com o cemitério. Está vendo? Só. Cemitério. Eu vou fazer os dois virem pra cá. Porque aqui ela vai se identificar bastante. Olha que doido. O que são essas plantas aqui? Lápide. Prestar luto. Prestar luto. Será que os fantasmas vão ficar andando por aqui? Pode ser que aconteça. Bom, esse negócio aqui fica parecendo toda hora. Então Jacob, você conseguiu. 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 O que é isso aqui? Diário da coleção. O que vocês acham da gente tentar completar essas coleções? Seria bacana colecionar joninhas, borboletas, peixes, plantas. Essas estatísticas da coleção. Se a gente conseguir pelo menos completar um desses vai ser bacana. O que vocês acham? Para a gente ir tentando ao longo do The Sims. Prestar luto. A gente vai ter que ficar caçando essas coisas aonde for. Eu sempre gostei de coletar. Vamos ver se conseguir emprego de meio período. Explorar catacumbas. Visitar mausoléu, né? Eu quero que ele entre e faça todo aquele esquema que ela fez com a das fadas. Espero que ele consiga chegar até o final e ganhar alguma premiação quanto a isso. Agora. Ixi, ela está assustada? Como assim ela iria estar assustada? Ela quer ver conhecer um vampiro. Sabe como é que você faz para conhecer um vampiro? É só andar por aí na cidade. Vamos fazer uma visita em algum lugar. Se assim entra em uma sala com um túmulo para a esquerda e outra para a direita. Vai para a esquerda. Porque tudo parece que vai para a esquerda. Jacob acaba de explorar o mausoléu. Ele nunca vai ser dos horrores que encontrou a cada curva. Quem será que são esses? Bora visitar? Olha que massa. E galera, eu encontrei uma coisa bem interessante mais para cá. Tem como você entrar em um emprego de... Esse ou emprego. Que dá para o pessoal tentar. Iniciar cadeira... Cadeira. Iniciar carreira de vidente. Que coisa doida, hein? Não imaginei que poderia ter isso aqui em The Sims 3. E super natural. Totalmente diferente. Bom, enquanto isso... Gasparzinha está indo visitar. Mas... Uma pessoa... Uma família diferente. Eu não sei se eles são normais. Ou se tem algum vampiro, fantasma. Ou o que seja aqui dentro. Será que ela vai conseguir encontrar esses vampiros que ela quer? Engraçado que ela entra na casa, assim. Nem toca a porta. Ela entra, assim. Está nem aí. E se todos soubessem que as catapunas estão cheias de coisas como vida e obra do Sr. Klan-chan. Elas seriam limpas imediatamente. Que bom que Jacob pôde buscar um exemplar de vida e obra do Sr. Klan-chan primeiro. Ó, que legal. O que é isso aqui? Comprar livros? Ah, é uma biblioteca? Ah... Aqui é uma biblioteca. Hum... Gostei dessa biblioteca. Olha só. Dá para fazer umas poções. Muita coisa bacana. Galera, Jacob virou lobisomem por estar com um terrível mau humor. Bom, então fica assim como lobisomem. Aproveita. Que bizarro, galera. Ele vai trabalhar correndo. Que bizarro. Olha o cara. Onde o carro estaciona. Que da hora. Ele está morrendo de sono. Bom, eu ainda estou à procura do emprego para Gasparzinha. Eu fui lá no computador. Só que ainda não tem, galera. Vamos esperar. Ah! Até que enfim, galera. Consegui. Está aí. Emprego. Ah! Emprego no ramo de criminosa. Agora sim. Gasparzinha é uma criminosa como vocês pediram que ela fosse, galera. Gasparzinha não é mais uma simples e mera mocinha. Seguindo a lei aí da cidade. Agora ela é criminosa. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu quis trazer um episódio mais de exploração para mostrar para vocês algumas coisas. Deem as dicas para vocês do que a gente pode fazer de super natural aqui nesse The Sims. A gente vai fazer algumas coisas meia loucas aqui mesmo. Então nos vemos no próximo episódio. Aguarde que muita coisa nova vai acontecer. Um grande abraço. E fui! E fui!